What else, what else, what else, sejam bem-vindos ao nosso canal, o meu, o TV 400, o meu, o nosso canal TV 400. Hoje vamos fazer uma grande reação do vídeo Daigo Boy, 10 mandamentos, nesse caso Daigo Boy, Vander, Minha Sugar. A música é por todos conhecida, ou por uma parte das pessoas conhece, aqui mesmo no canal postamos antes que apareceu um jovem que há um terreno que disse que era plágio, sei lá, mas que eu não concordava nem com a cena, mas não é disso que vamos falar, hoje vamos falar do próprio vídeo, porque a música, conforme eu disse, já é conhecida. E dessa vez não foi uma amiga Jaime a dizer, como é que é Jaime, tá bom? Mas não foi uma amiga Jaime a dizer que íamos reagir o vídeo, nós dois já tínhamos combinado que esse vídeo, caso saísse, íamos reagir, acredito que demoraram a sacar um pouco por causa do convoy do James, para dar aquele espaço, deixa eu ver. Também mandaram rala para umas niggas do Petisco, Matt Bruno, Bass, Adelaise, Ninto, o gestor, nesse caso o Stan, com voz com umas niggas. Bem, conforme eu disse, a música já é conhecida, então vamos para o vídeo, para não levar o money in time com a cena, né? Vamos logo para o vídeo, yeah! Se não tens capital, não te metas com elas, homem. Uhum, tem razão. O dia acerta uma pequena bolada, já quer ir se meter com bandidas de classe A. Uai, mano, pita-lhe uma falada de repente. Ei! Mas chanqueiro. Quando tu não clara da Grizzle, sofrerás. Levarás. E muito cuidado, com esta crise, as pescadoras agora são elas. Uhum! Bandit, Daigo, let's go! Uh, Minha Suga, Ai, Minha Suga, Tá. Minha Suga, A, A, Minha Suga, A. Tu as sh Baito Baito O Alpita está a levar com o Zico Negas, negas Essa barra é forte, não é? Estamos a falar de dois gás do momento Claro, Baito é do momento, mas Zico Sabemos que o gás chova toda Baby, e quando ele Levou com o Zico, ei, Jogo, é f*** Minha chuga Minha chuga está sempre fresh Minha chuga Minha chuga está sempre nice Minha chuga quer touch my bum Minha chuga quer estar na trap Minha chuga quer estar sempre quiet Minha chuga está sempre nice Minha chuga está matando white Minha chuga é fiel Minha chuga Parece joba no bordel Minha chuga quer champanhe Minha chuga quer cerveja, quer mué, quer coquetails Minha chuga, ei, ei Minha chuga, ei Minha chuga, ah, ah Minha chuga, minha chuga Minha chuga Minha chuga é muito boss, muito div Minha chuga É que vende a tua compra Tua sugar acaba megas de incomodos Minha sugar tem um S tipo Zayde Tua sugar vai Andola picar jardim Minha sugar é uma dama independente Tua sugar, hum, troca com o servente Minha sugar não se mexe por um vítio Tua sugar entrega o S até no stick Minha sugar mete o taco no cubico Tua sugar entrega lá no teu cubico Minha sugar, ei, ei, minha sugar, hein Minha sugar, ah, ah, minha sugar, é Tua sugar, tuua sugar, tuua sugar, ei Minha sugar não é virgem Tua sugar é bitch Minha sugar não tem vício Tua sugar lei baba com vinho Minha sugar não apagas nesse weixo Tua sugar é amiga de DJs Minha Suga é muito clara Minha Suga põe movendo na cara Minha Suga não suicida Minha Suga quer ser quando eu quero o Itas Minha Suga não matou, põe ninguém na praça Minha Suga é a Marança Minha Suga é a Donzela Minha Suga é a Favela Minha Suga é Minha Suga é a Minha Suga Minha Suga, Minha Suga, Minha Suga Minha Suga, Minha Suga, Minha Suga Minha Suga, Minha Suga Minha Suga, Minha Suga Minha Suga, Minha Suga, Minha Suga Minha Suga, Minha Suga, Minha Suga Minha Suga, Minha Suga Minha Suga Minha Suga, Minha Suga Minha Suga, Minha Suga Minha Suga, 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 Minha Suga, Minha Suga Caramba, mano! Caramba! elas. We are it. Damn, man! Damn! Grande cena! Bill Boy não está a decepcionar. Bill Boy está a trabalhar bonito. Vídeos bonitos de Bill Boy. São vídeos excepcionais de Bill Boy. Não esperava outra coisa que com Bill Boy. Bill Boy should eat. Yeah! É assim, falando da própria música, uma sonoridade muito boa. Temos um beat, uma instrumental, uma anígnese. Polegar Beat. Novo no início, né? Polegar Beat. O próprio sepa, Polegar Beat. Não conheço eu ou saio o Polegar Beat. Polegar Beat. Vem passar a nos mostrar produtores. Precisamos conhecer os produtores. Fazem muito pela música e não são conhecidos. Sempre lá atrás. Mas o próprio sepa, Polegar Beat. É um instrumento muito bom. Do início ao fim. Falando das barras. As barras. As barras são muito fortes. Barras muito fortes. Vamos fazer aqui uma análise das barras, né? Bem, a primeira barra é falar de balha. Minha chuga, jumpo, baú e to. Tua chuga, tamatá com o zico. Damn, man! É maninho forte. Para quem conhece zico, zico é o homem que é para que grama de pegar todo. É grama de pegar geral. É para a tua não escapou com zico. Eu vou dizer naqueles shows. Nos shows zico é para aquilo que... É vamos embora mesmo. Essa barra ficou na minha rede. Gramei maninho. Outra barra de balha é maninho forte. Minha dama é fiel. Tua dama parece joba num bordelo. Damn! Maninho forte, man! Outra barra de balha é... Minha dama não lhe apanha nesses ways. Tua dama é amiga de DJs. É tua dama. Toda gente em casa a ferrar. Ela nunca dorme. Todos os finais de semana está fora. Naqueles chillings com todos aqueles DJs. Se não está com esse DJ, está com aquele DJ. Se não está com aquele DJ. Se não está com aquele DJ, está com o DJ Superman ou com... Com tantos DJs. Falo de Superman porque participou do vídeo, né? Da música. Bem, para balha eu memorizei essas. Foram as mais fortes. Daigoboy foi mais forte nas barras. Isso tem de deixar claro. Daigoboy foi mais forte. E há umas barras mais consistentes. Uns punts que ficaram mais na minha rap. Para começar com o primeiro punch Daigoboy. Minha dama é muito bossa, muito diva. Tua dama batuitas para ter sneakers. Damn! A fulga de gajas agora é que pede um presentinho de sapatilhas. Até colocam no status. Tipo... E se alguém me desse esse presente, por exemplo, sapatilhas. E essa foi forte, foi direta nesse sentido. Ei, respeito aqui. Minha chuga é que vende a tua compra. Tua chuga acaba megas te incomoda. E aí acertou forte. Não há pior cena que ter uma gaja que te pede megas. Eu prefiro que me peça 100 megas. Que me peça 200. Prefiro isso. Até que me pedir megas. Isso não terei. Não vou dar mesmo. Eu mal a... Não. Megas, não, não, não. E essa cena foi tocada um gol, mas não importa. Eu não gravo mesmo. Viabra. Talvez por mim. Acho que sou reflexo de muita gente. Que está por aí. Minha chuga não se mexe por um viz. Se tua chuga entregou essa até no stick. Brux. É tipo essa gaja. Até por não ter chee de pagar stick. Mesmo quando tem chee de pagar stick. Prefiro entregar lá no stick. Adorar no stick. Para voltar contigo. De tanto ser uma ranza. Prefiro fazer uma ranza do próprio dinheiro dela. É muito forte. É. Mas pegou pesado. Damn, man. Minha chuga mete taco no cubico. Tua chuga entrega lá no teu cubico. Imagina uma tua baby. Tua casa. Tua milho de casa. Tua baby. Fica a entregar lá no teu cubico, meu irmão. Ei. Essa foi forte. Epa. Melhor não comentar muito. Dói essa cena. Só de imaginar dói. Minha chuga investe na light. Tua chuga. Sua digit price. É tão bom assim, man. Dego boy. Não. Dego boy tem que dizer de quem está a falar. Parece que está a falar de alguém. Foi tão forte. Dego boy. Foi muito forte. Dego boy. Yeah. As barras foram essas. Dego boy. E banha. E memorizei mais as Dego boy. Que foram mais consistentes. Não estou aqui a dizer que foi melhor. Sei lá. Só estou a falar que memorizei melhor as barras. Os outros até podem colocar aí nos comentários quais foram as barras mais consistentes. Sei lá. E volto a dizer. O vídeo. Muito bonito. Boas cores. Bons chutes aí. Essa foi a reação do dia de hoje. Como sempre digo. É minha opinião. Respeitem. Então. Vamos fazer o seguinte. Inscrevam-se no canal. Coloca gosto. Gosto. Comenta. Deixa aí nos comentários a tua sugestão. Como poder melhorar essa cena. Yeah. Não esqueçam mesmo. Inscrevam-se. Como sempre digo aqui. Muitos que veem os vídeos não estão inscritos no canal. Então vamos fazer diferente. Vamos ver o vídeo e vamos nos inscrever. Até para não esquecer. Ainda é iniciar. Coloca aí a inscrição no vídeo. Se tu não gostar do vídeo. Inscreva-se. Se gostar do vídeo. Inscreva-se. Se estiver nas duas cenas. Ou estiver no meio. Não sabe se gosta ou se gosta. Inscreva-se também. Coloca gosto. Yeah. Good.